O rapaz, rapaga, sexto, eeeh Alegria, alegria, cara, mercado financeiro chato pra boneca, chato pra boneca Tudo que é gráfico, e o Bitcoin não sai à frente Vamos ver, possibilidades, o que pode acontecer com o Bitcoin nos próximos dias, logo depois da vinheta, vai Antes de qualquer coisa, curta esse vídeo, dá o like, não esquece do like, importante, imprescindível Se você não der like, você vai tomar stop, beleza? Na real, é essa aí E se inscreve no canal se está inscrito, verifique a inscrição, ative as notificações Também quando a gente chega, gente, pelo Telegram, nós temos nosso grupo free Aqui embaixo temos também o grupo VIP, que esse não é free, logo você tem que pagar Mas tem acesso a sinais que nós passamos E, cara, ultimamente está difícil Está difícil day trade, cara, infelizmente está complicado Mas isso faz parte, né? Tem dia do leão, tem dia do cordeiro Tem o dia do bicho preguiça que fica dormindo E por aí vai, cara, estamos no dia do bicho preguiça, né? Tem um lado bom, tem um lado bom nisso, cara Tem um lado bom, dá pra descansar um pouco Controlar um pouquinho a ansiedade, né? Isso é bom, é importante Também Voltamos agora com o Instagram, né? Nós estamos com o Instagram Voltei, mas nem sei se quero divulgar Porque logo, capaz do Marquinhos Uzu excluir a gente de novo O Marquinhos Uzu, quando a gente estava bem estabelecido lá naquela rede social dele E tinha até mais views lá do que aqui no YouTube Ele vem e derruba o canal, cara Derruba o canal Derruba o meu perfil Sendo que eu nunca comentei de política por ali Entendeu? Nunca comentei nada, cara Nunca feri diretriz nenhuma dele Enfim, mercado está chato Cestou e um singleton O rapaz dos trades tomou Hum Hum, hum, hum Cara, melhor custo-benefício whisky escocês, hein? Compra Está uns 150 reais Dá pau em Black Label E é isso aí É bom É bom E é forte Eu gosto de whisky forte Ele é Pujante Acachapante Enfim Limpe sua taça Não, estou brincando Não vai jogar fora o whisky, não Está doido? Limpe sua taça Cara, está mais bacana fazer degustação De whisky Lembrando, essa é a taça para degustar o whisky, tá? Não é aqueles copos Tumblr ou Old Fashioned Que você bota uma pedra de gelo E por aí vai Esse É o copo correto da degustação E olha só, vamos ver Vamos ver Está mais legal degustar o whisky Que fazer trade, ó Malte Castanha Um pouquinho de baunilha Quezinho bem leve de turfa Um pouquinho de álcool, bem pouco E café Uma nota de café Bacana Bacana Forma uma coroa na taça Top Bom que eu tomo isso daqui Em cima do antidepressivo Dá tudo certo Mas enfim Vamos lá, moçada Seguindo Está mais bacana degustar Que fazer análise, cara Impressionante como o mercado Está chato A detalhe 150 reais É o preço de um Jack Daniels E dá um pau no Jack Daniels Apesar que são propósitos diferentes A melhor coisa é você comprar Sei lá Uma Ferrari Com um Rolls-Royce Faz sentido São whisky diferentes Um é Scott Outro É Tennessee Que é basicamente um bourbon Destilado Mais uma vez Com uma destilagem extra E um filtro E um carvão de bordo Enfim, cara Vamos começar o vídeo Desculpa aí Vai, vamos lá Galera, é o seguinte O que que rolou durante a semana A gente teve de importante aqui Na quarta-feira A famosa Super quarta Na qual nós temos Taxa de alvos de fundos Do Federal Reserve Lá nos Estados Unidos Jeremy Powell Como esperado Subiu 0,25% Ou meramente 25 base points 25 pontos base Com isso Nós vemos uma medida Não tão roxia assim De tentar controlar A inflação Lá nos Estados Unidos Que é o que o Federal Reserve Diz Que é a preocupação máxima Deles E eu particularmente Acho um tanto Quanto Keynesiano Já falei isso várias vezes Isso deve ocasionar Uma óbvia recessão Às vezes eu penso Eles não estão fazendo propósito Isso daí Para ter a tal da recessão Porque tem os George Soros Da vida Que gostam De uma recessão Vide A famosa Quinta-feira Foi na quinta ou na terça Foi quinta Quinta-feira negra Procura por aí Quinta-feira negra No mercado inglês Mercado britânico Vê lá O que o George Soros fez Então muitos traders Pesados Muitas instituições Gostam do Pera Short Então talvez Seja proposital Isso aí Mas enfim Não se combate a inflação Subindo taxas de juros Eu acho isso Uma burrice gigantesca A inflação Você combate Subindo produção A minha concepção Eu que sou liberal Tá Mas Aos keynesianos Aos socialistas A sei lá quem Queista que seja Que hoje em dia É uma Mania de querer Rotular tudo Mas enfim Vamos que vamos Só isso de importante E tivemos ontem Que eu nem vim Porque o mercado Estava chato pra caramba Ontem E sinceramente Só estou vindo aqui hoje Porque está tocando terror Aqui no boteco Do lado de casa A turma passa ouvindo funk E alto pra caramba Aquele cara que ganha Tipo um salário mínimo Por mês E tem um som de 20 mil No carro Mas enfim E Cara Ouvindo funk né Se o cara estivesse ouvindo Os black metal norueguês Que eu gosto E ia lá A gente ia até Fazia uma missa negra No meio da madrugada Dava tudo certo Isso era bacana Mas não é o caso Enfim Whatever Cara Ontem eu não vim Estava chato Hoje os caras estão tocando terror Não vou conseguir dormir mesmo Eu falei vou beber Enquanto eu bebo Eu gravo vídeo Meia noite e meia Uma hora da manhã agora Eu devia ter ido dormir com a patroa Seria melhor Mas tudo bem Vamos lá P16 por seguro desemprego Acima Do Ah não Pera lá Abaixo do projetado O que é ruim Em tese Para variáveis Porque a gente chega num ponto Cara Que eu não sei dizer Se o que é ruim Para a economia Acaba sendo bom Para o Fed Afrouxar No aumento De taxa de juros No próximo aumento De taxa de juros Porque a gente está Com uma crise bancária Em andamento Lá nos Estados Unidos Não vai parar Com o SVB Apenas Na Europa Tampouco vai parar Com o Credito Suíça A gente vai ter uma crise Eu já venho falando Dessa crise Há muito tempo Beleza E Eu não sei Se chega a um ponto De Olha O que é ruim Para a economia Tende a ser bom Para o Fed Não subir a taxa de juros Uma vez Que tende a regular a inflação Uma vez Que as pessoas Tendem a consumir menos Com menos Pedidos iniciais Por seguro desemprego Significa que O mercado de emprego Lá nos Estados Unidos Está bem aquecido E as pessoas Podem se dar o luxo De gastar mais Porque a mão de obra É mais cara E as pessoas Gastam mais É claro que o preço Dos produtos Sobem Então Oferta e demanda Básico do capitalismo Tá Então isso aí Vendas novas Vendas de casas novas Veio abaixo Do esperado Para mim não é um índice Que influencia muito No oclo de pedidos De bens duráveis É Bens ou mesmo Não vou entrar muito No demérito disso A gente vai ver Para a próxima semana O que é que pode rolar Cara E Teremos Na terça-feira Confiança do consumidor Isso é um índice importante Quanto mais confiante O consumidor está Mais ele gasta É bem Real essa aí E temos também Vendas de moradias Estoques de petróleo bruto É um índice Semanal basicamente E um índice Extremamente importante PIB trimestral Dos Estados Unidos Se vier muito acima Da projeção Significa que a economia Está aquecida Talvez o FED Queira apertar A taxa de juros Adotar uma postura Mais rox Mas a questão é a seguinte O FED Ele vai querer Ainda Principalmente Combater a inflação Que foi o que o Jeremy Powell Disse Na última coletiva Que ele deu pra imprensa Mas ao mesmo tempo Ele se mostra cada vez Mais sensibilizado Com a situação da economia Que pode acabar Gerando uma exceção Então eu não sei Até que ponto A economia está titubeando Vai ser algo bom Para os Estados Unidos Eu acabei de cometer Um gerundismo Eu não sei até que ponto A economia Estar a titubear Pode ser bom para Os índices em geral Tá bom Ou pode ser algo Que prejudique A economia E temos algo Extremamente importante Que é o núcleo De preço do PCI O famoso PCI Talvez seja mais importante Que o próprio PCI Com certeza mais importante Que o PMI Por exemplo Então Vamos aguardar Para a semana que vem Mas deve ser No geral Uma semana relativamente Tranquila Até quinta-feira Quinta-feira o bicho pega E terça Por mais que esse seja Um índice importante O ato É o conflito do consumidor Não acho que vai mudar Muita coisa Para ser bem sincero S&P 500 O principal índice Da economia global Só mudar aqui Pronto Meu gráfico Como sempre Limpo Maravilhosamente limpo Parece um quadro Do Vassily Kandinsky Que está certo Tem que ser assim O gráfico tem que ser zoado Tá Olha só LTB histórica Não conseguia romper Até que conseguiu Rompeu E agora está no samba Do crioulo doido Aqui Rompeu Desrompeu Rompeu de novo E está Não vai que vai Que não vai Que faz que foi Não foi Acabou no fundo E deixa eu beber Tá top Que bom Enfim Nota que Ele perdeu E ele perdeu fundo A gente tem alvo Tranquilamente Para 3.700 pontos O que é bem ruim Para S&P Seria uma bela De uma queda O que deve puxar O Bitcoin Que é o foco do canal Criptomoedas Deve puxar o Bitcoin Também para baixo Porém O Bitcoin Está em uma região Está em uma situação Bem complicada Aqui Esse aqui é um padrão Basicamente De cunha megafone No qual ele testa topo Não consegue romper Vem pegar fundo Vem testar topo Vem pegar fundo Vem testar topo Se não conseguiu romper Ele derrete Vem pegar fundo O Bitcoin Pode muito bem Não conseguir romper Esse topo E vir buscar aqui Quem sabe né 24.800 dólares 25.000 dólares Que é a EMA De 34 períodos Média móvel exponencial De 34 períodos Seria uma forma De desafogar um pouco O IFR Que já segue Bem sobrecomprado De uma certa forma Perdão Sobrevendido Ou sobrecomprado Cara eu sempre confundo isso Mas enfim Vamos ver Vamos aguardar aqui Lembrando que Se a gente for seguir Todos os níveis De Fibonacci A gente tem 29.539 Como o último alvo Desta pernada Que ele deu Que seria O nível 1.618 De Fibo Está bem ali Na golden ratio Dessa expansão E O gráfico limpo Agora sim Relativamente limpo Apesar que eu comecei A brincar de Fibonacci Aqui mas tudo bem Está vendo Esse LTB Bateu Tapá Rompeu Normalmente Quando nós temos Um rompimento De LTB É interessante A gente fazer um reteste Para confirmar Que o que antes Era uma resistência Agora passa a ser Um suporte Então pode ser Que a gente tenha Uma resistência Aqui Eu vou pintar Este Bagulho De vermelhinho E aqui De verdinho Que é uma região Que a gente pode ter Um suporte Caso o preço Faça isso Que eu estou esperando Beleza Então Se acontecer Uma correção No Bitcoin E se ele perder 26.600 dólares Eu imagino Que há uma possibilidade De ele vir pegar 25.000 24.500 Aí Tá bom E se perder 24.500 Pelo amor de Deus Run to the hills Fuja para as colinas Mesmo Tito de curiosidade Cara A gente vai ter O 0.68 de Fibo Dessa retração Lá em 41.000 dólares Então pode ser Que tenha Uma belíssima De uma resistência Em 40.000 E também Em 35.000 Porque é o 0.5 de Fibo Fica atento com isso Beleza Só para constar Eu defini Como um canal De referência Desta queda Esse ponto Cara Esse vídeo Vai ficar longo Também estou nem aí Ó Esse para o meu canal De referência E Cara A gente teria que Romper 27.000 dólares Que já rompeu Para Cara Surfar aqui Esses canais De Fimate Não é sempre Que dá certo Tanto é que Deu errado Ele rompeu Desrompeu E teria dado Stop na gente Faz parte do game Se não está disponível Tomar stop Não faça trade É simples Assim Mas os próximos Alvos Do BTC Em tese Em tese Seria aqui 32.590 39.165 Então aí Seriam os próximos Alvos do Bitcoin Quem sabe 32.593 E 39.165 Dólares Beleza Aqui numa hora Aqui numa hora Numa hora O Bitcoin Vem brincando Nos nossos Canais De Fimate Faz tempo Que eu estou fazendo Estudo por Fimate Aqui E nota Que ele deu Esse pump Retomou E travou Bem no 0.68 O problema O problema É que no momento Ele está abaixo Do triple De 610 Período Se você está abaixo De uma média móvel Exponencial triple De 610 Período Para mim É uma média móvel Que mede muito bem A tendência Quando o ativo Está acima Dessa média A tendência De manter O que? Uma tendência De alta Quando ele está baixo É baixa Não, ele está baixo Para nós Em tempo gráfico menor Ele está baixo Vamos guardar O que ele pode fazer Se ele faz um rompimento De volta ou não Lembrando que Seria extremamente interessante O Bitcoin Retomar 28.150 Dólares Mas ainda Se ele conseguir Superar 28.220 Já que a gente tem aqui O ponto de controle Do VPVR E se romper A gente estimou Uma alta Agora se manter Nessa faixa Muito tempo A tendência É cair E lembrando O mercado De fim de semana Ele tende Ou a lateralizar Já começou A travar a língua Ele tende Ou a lateralizar Ou a vir para baixo Será que o YouTube Censura A bebida alcoólica? Dane-se Cara, eu acho que censura Depois que eu comecei A beber no canal O cara caiu muito A audiência Sacanagem O YouTube é Tia Carola Meu, o cara é chato Nevermind Vamos para o gráfico Ah, agora a gente Vai fazer aqui Um comparativo Do Bitcoin Com o S&P Eu falei que a correlação Tinha voltado E cara Meio que sim Mas meio que não Tá vendo? Assim como o S&P Começou também A fazer topos De fundos Crescentes Apesar que esse fundo Aqui quase que foi Igual a esse outro Anterior aqui O Bitcoin Cara Ele segue fazendo isso Mas em proporções Maiores Tá bom? Apesar que se a gente For desenhar aqui Pode ser um padrão Diamante aqui no topo E de repente Ele derrete Legal hein Cara Vamos ver O bom é que o cara Começa a viajar Essas coisas aqui É um padrãozão Diamante aqui Que não tem nada Diamante Desenho feio Para burro Enfim Pump Corrige Aqui Um padrão de 4 pontas No diamante No topo Poderia ser uma queda Aqui Mas nota que o Bitcoin Ele segue muito mais forte Que o S&P Inclusive ele segue Bem acima do 3.610 Enquanto que o S&P Segue abaixo dela O Bitcoin está mais forte Sem dúvida alguma Está mais forte Por mais que a paridade Ainda não tenha quebrado Em sua totalidade A gente vê Que o Bitcoin está mais forte Isso É bom Claro Claro Mas ainda não posso Chegar para você E falar tranquilamente A partir de agora Eu não vou mais Fazer análise Da macroeconomia Não vou fazer análise Macroeconômica aqui Não Não podemos falar isso ainda Sentimento do Bitcoin Cara Caindo Com o long short ratio Lá embaixo Muita gente Querendo shortar Quando tem muita gente Querendo shortar As instituições Manda o mercado Para o lado oposto Lembrando Pense contra A maioria das pessoas Quer ser trader Tem que pensar Contra a maioria das pessoas É por isso que eu me dou bem Com o trade Porque eu sou um cara Do contra Você tem que pensar assim também O mercado Está caindo Mas o Open Interest Caindo junto Quando o mercado cai Com o Open Interest Caindo Significa que O mercado não tem Interesse Em manter essa tendência As pessoas não estão Abrindo contratos futuros Para cobrir Essa tendência Então a tendência É a gente voltar o que? Para o outro lado Que no caso É um lado de alta Uma retomada de alta Liquidations Tivemos muita liquidação Em long Hoje Que pode muito bem Ser pronúncio Para um short Mas não tem funcionado Muito bem Esse indicador não Temos muito volume Temos muito volume Muito mais volume De venda Do que de compra Que normalmente Manda o mercado Para o lado oposto Que seria o long Funding rate Para quem está alongando Está muito mais caro Do que para quem está shortando E trix Trix está abaixo Do ponto zero Aqui Que não é legal Não é nada bom Vamos ver Order book Como é que está Muita compra Até A faixa 26 e 400 Pode ser Que o preço Venha buscar Essa região Para buscar liquidez Depois disso Ele deu um pump Para tentar Aqui pegar A faixa Dos 28 e 900 Ou coisa do tipo Cara Eu ainda acho Que o mercado Está mais fácil Ele subir para 30 mil Que cair para 25 Para ser bem sincero Só que Se o mercado For direto para 30 mil Ele deve encontrar Uma resistência lá E deve derreter Não derreter Porque é para 15 mil Cara Não Para mim O mercado Nem a pau Ele vem abaixo De 19 e 500 Pode acontecer? Bom Se isso daqui For um padrão diamante Conforme eu constatei agora Pode acontecer Mas Não sei Não sei Eu Acredito que não Então no caso Se você está comprado Cara É subir stop Brother Está comprado É claro que você não vai shortar Não é interessante shortar A bitcoin agora Se você shortar a bitcoin agora Você é tonto No mínimo Ah O que mais? Ah claro Fear and greed Fear and greed 64 O mercado está em ganância Quando o mercado está em ganância Foge para as colinas Lembre-se Você tem que comprar Ao som De canhões E vender Ao som De violino Então está todo mundo Ai que lindo Esse mercado está maravilhoso Esse mercado é Personificação da Ellen Roche Vende Se o cara falar Meu Deus Esse mercado está Está um bagaço Cara Isso daqui é Personificação Nem fala Que pode dar processo Personificação De uma moé feia Enfim Compra Compra Pensa contra a maioria Tá bom? Isso aí moçada Por esse vídeo é isso Falou Fui Adios E lembre-se Like Se inscreve no canal Assine as notificações Cogite Fazer par Grupo Fre Grupo VP Falou Fui Adios Tchau Tchau Fui Tchau